do Ministério Cairós da Tijuca aqui no Rio de Janeiro, ator, tublador, empresário, Marcos Ribeiro, bem-vindo, alternados ao geral. Obrigado, Paulo. Prazer estar aqui novamente. Vamos ver se podemos contribuir com algo relevante para o debate. Para participar comigo também, ele que é pastor metodista formado na Universidade Metodista em São Paulo e pós-graduado em empregação expositiva pelo Seminário Batista do Sul, Herbert Noqueira. Bem-vindo, antenados. Obrigado pelo convite. Chega de crise, né, gente? Mais uma no Brasil. É difícil. Mas espero contribuir aí com o assunto. Pra participar também, ele que é professor de teologia, história, palestrante e pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Coelho da Rocha, em São João de Bereti, na Praça da Bandeira, em Vilar dos Teles, Nilson Santos. Bem-vindo, antenados. Graças a paz, graças a paz. É, duas igrejas. Eu tô aqui até agora pensando aqui a abertura do Pablo aqui. Fiquei tão emocionado que eu quase aceitei de novo aqui. Eu falei aqui um aleluia, mas eu falei. Maravilha! Pra participar também, ele que é bacharel em teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares. Muito bom estar aqui. Chega de crise. Não tem crise, não. Sem crise. Nessa área não tem crise, não. Tem crise, tem Cristo. E aí, aleluia. É isso aí. Vamos lá, então, pra abordagem de hoje. Alguns veem uma igreja forte e em crescimento, cada vez mais expandindo o reino de Deus. Mas outros encontraram uma crise em meio à Igreja Evangélica Brasileira. Enquanto alguns exercem uma igreja em crescimento, enxergam uma igreja em crescimento, outros enxergam a mesma igreja que cresce, mas não enxerga, exerce uma mudança ou relevância alguma por meio do qual estão inseridas. Vamos, então, falar um pouquinho sobre isso. Qual é a visão de vocês? Vocês enxergam uma igreja que cresce ou uma igreja em crise? Bom, tem aquela questão, aquela velha questão que é meio clichê, mas cabe aqui. Você vê o copo, o copo meio cheio ou meio vazio, né? O teu copo aqui, ele tá meio cheio ou meio vazio? Então, depende da visão de cada... É o que eu vou dar agora. É o que você vai dar agora. Depende da visão de cada um, mas eu vejo que se há alguma, e eu concordo com os irmãos que disseram aqui na abertura, chega de crise. Há problemas pontuais, porque a igreja de Cristo é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo, a Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia diz que ela é sem mancha, sem mácula, sem ruga. Esta é a igreja de Cristo. Se há problemas, há em instituições pontuais, porque saíram da Bíblia, saíram do Cristo, tiraram Cristo do Evangelho, tiraram a Bíblia do Evangelho e aí se corromperam. Mas a noiva de Cristo, a igreja, e aí eu sendo um bom assembleano, eu digo, a igreja segue caminhando, como o corinho antigo que a gente cantava. A gente ouve falar muito sobre a igreja visível, a igreja visível. Será que é aí que a gente pode encontrar essa questão, talvez, essa divisão da igreja visível e visível? É interessante, porque, teologicamente falando, a reforma que vai dar uma ênfase nessa divisão. Você vê que a concepção de igreja antes da reforma não tem essa divisão de igreja visível e invisível. A igreja é uma instituição fundada por Jesus, em que ele coloca os apóstolos, como Pedro, principalmente, dentro da visão da igreja romana, latina, como cabeça representante da igreja e aqueles que estão em comunhão com o santo papa, seria membro dessa igreja verdadeira. Então, não há essa separação. Então, eles vão trabalhar com o conceito de igreja santa, pura, imaculada, e todos os erros que são cometidos são erros cometidos pelos filhos desobedientes da igreja, não pela igreja em si verdadeira. A reforma vai dar uma ênfase muito forte, principalmente, calvindo, na questão de igreja visível e igreja invisível. E aí, eu costumo muito dizer que, é claro, que isso é lógico, que o número de membros da igreja visível não corresponde com o número de membros da igreja invisível. Nem todos que estão arrolados na igreja visível estão arrolados na igreja invisível. É possível que tenha gente até que não esteja arrolado na igreja e que faça parte lá da igreja invisível. Não é possível, mas quero ter essa polêmica. Assim, eu creio que a igreja, a igreja instituição divina, ela é sem máculas, ela é uma igreja santa, perfeita, que Cristo vem buscar. Uma igreja dentro da igreja. Ou seja, há uma igreja verdadeira que não tem placa, que não tem sobrenome, como um pastor costuma dizer. Deus fundou a igreja e deu um nome, e os homens dão sobrenome. Batista, Assembleia, Preteriana e tal, Católica. Mas a igreja em si, ela subsiste dentro das instituições, das denominações. Essa, ela é sem máculas, é verdadeira. Mas a igreja, enquanto militante, que a igreja visível é chamada de igreja militante, e a invisível é igreja triunfante. A igreja militante, ela tem a sua contribuição, tem seus acertos, ela consegue, através do anúncio do evangelho e do trabalho, expandir o reino de Deus. Mas ela também, por ser formada por homens, ela tem os seus vacilos, né? Ela dá os seus molhos, vamos assim dizer. E nesse sentido, a gente precisa avaliar um pouco, né, se a igreja evangélica brasileira, ela está caminhando nos passos, né, que o mestre deixou pra nós caminharmos. Acho que o debate deve correr por aí mesmo, falando da igreja institucionalmente. Porque senão a gente não sai daqui. E é, Rafael? Nunca fico por hoje, né? Geralmente sou o primeiro, mas é bom aprender aqui muito, muito. É muito bom saber da igreja de Cristo, que é a noiva que o senhor vem buscar. A noiva de Cristo é feita por pessoas, as pessoas são imperfeitas. Eu acredito que aos olhos do pai, ela é perfeita. Aos nossos olhos, não, porque ele ama a igreja, ele ama quem vai vir buscá-la. Ele compara a sua noiva. Mas a igreja é feita por pessoas, as pessoas cometem isso. Se a gente for ver na Bíblia, a igreja sendo instituída em Atos dos Apóstolos 2, logo em seguida tem um monte de probleminhas a serem resolvidos. Probleminhas tentando diminuir, porque são problemas sérios. Tem pessoas ali que tentam roubar as ofertas e morrem. Eu estou falando de uma forma geral e genérica para a gente ter uma abordagem da igreja primitiva e fazer uma analogia com a de hoje. Eu acredito que hoje a igreja é relevante. Ela cresce de forma exponencial, mas é uma igreja militante, não é uma igreja invisível das pessoas que são de fato eleitas. São de fato aquelas que vão ser salvas. Na verdade, nem todos que são de Israel são israelitas. Então, isso aí não é uma seleção minha. Eu não sou porteiro do céu, como costumam brincar por aí falando, né? No que sou eu para poder eleger isso. Agora, a igreja tem problema. A igreja é feita de gente. As pessoas cometem erros. Isso aí de forma ininterrumpida. Agora, a igreja continua crescendo e sendo relevante. É claro, irmão. A Bíblia se cumpre. É necessário que se haja os escândalos. É necessário. É claro que às vezes eu pergunto a Deus, mas é necessário tantos escândalos? É o joio. É, e Deus não mandou a gente separar? É necessário, mas há de quem o fizer. É necessário. Muitos escândalos, é com Deus, mas é necessário. O que quer dizer com isso? Vai continuar acontecendo escândalos. Mas a igreja vai continuar expandindo, expandindo. É claro também que é desejo de Deus. É desejo. Ele quer que todos sejam salvos. Ele quer. Mas serão? Claro que não. Isso aí é inegociável, né? É outra história. Mas eu estou falando das referências bíblicas. Então eu não estou falando de doutrina. Eu estou falando da Bíblia. Eu estou falando da Bíblia. Estou usando as referências bíblicas. É claro que se você fizer um recorte daquilo que eu estou falando, as pessoas vão entender um pouco. É outro debate. É outro debate. Mas a igreja continua crescendo. A igreja continua sendo relevante. A igreja continua expandindo. A palavra de Deus está sendo pregada. O evangelho está sendo anunciado. É aquele que Deus enviar, meu irmão. De maneira nenhuma vai ser jogado fora, né? Herbert. Olha. Lembrou para você. Quando ele começou a passar a cabeça ali, já começa a complicar. Eu acho interessante a lógica de Paulo quando ele escreve as cartas. Ele começa, aos santos que estão em tal lugar. Aí depois ele vai falar que santos são aqueles. Um está pegando a madrasta, o outro está pegando a madrasta. E essa é a igreja. Essa é a igreja, né? O traidor, o que ele negou. E é a igreja. É a igreja. É a igreja. Mas tem um porém aí que eu acho que a gente não pode esquecer. É que Paulo sempre tratava as igrejas como sendo aos santos. Ou Pedro fala aos eleitos. Ou enfim. É a igreja. Mas os líderes delas, no primeiro século, nunca deixaram de exortar a igreja para que seguissem um caminho reto, santo e que tivessem bom testemunho diante de toda a sociedade. De modo que no caso de Corinto, como eu acabei de citar, tinha um cara tendo relação com a madrasta. Paulo fala, olha, repreende publicamente esse cara. Depois de outro cara, Paulo fala, olha, eu daqui já condenei e entreguei para Satanás. Para que o corpo e a alma fossem salvas. Então, o que eu diria assim? A igreja cresce, mundialmente a igreja cresce mais de 7% ao ano. Isso em relação, por exemplo, a outra religião que cresce, o islamismo, que cresce 2, alguma coisa. O cristianismo ainda cresce muito mais. Só uma pergunta, eu não tenho dúvida.